As festas de fim de ano estão chegando. Para quem ainda está desempregado, essa época pode ser uma grande oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. Acompanhe todos os detalhes com Camila Yunis. Fim de ano chegando e a gente já começa a pensar nos presentes e lembrancinhas de Natal. Faltando pouco ou mais de um mês para as comemorações, as lojas já se preparam para atender toda a demanda. E para isso, os estabelecimentos começam as contratações temporárias. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as vendas devem crescer 5,6% na comparação com o ano passado. O economista da CNC, Fábio Bentes, diz que o aumento é reflexo da melhora no cenário econômico. E essa expectativa positiva, ela deriva de uma melhora das condições da economia, das condições de consumo. O mercado de trabalho continua gerando vagas, principalmente o mercado formal de trabalho. A taxa de desemprego tem caído. A inflação perdeu força ao longo do ano. A gente está com uma taxa de inflação acumulada em 12 meses, em torno de 4,5%. Isso ajuda bastante o comércio, que depende desses fatores para impulsionar as vendas. E até mesmo o crédito começou a engatar um processo de queda dos juros. Com o aumento das vendas, as contratações também serão maiores. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a estimativa é de que para este final de ano sejam disponibilizadas mais de 108 mil vagas temporárias. E esta loja, aqui na capital paulista, já começou a reforçar a equipe. Por aqui, a gerente Agatha Laurindo fez uma contratação, mas ainda tem três vagas disponíveis. Ela mesma foi contratada seis anos atrás como temporária e, desde então, foi crescendo na empresa. Eu vim de temporário e, com certeza, a gente tem muitas oportunidades. A gente depois aproveita muito esses colaboradores para engajar na marca. De acordo com o levantamento da CNC, os setores de hiper e supermercados lideram as contratações, com 45.470 vagas. Em segundo lugar, o setor de vestuário, com 25.170, e, em seguida, o de utilidades domésticas e eletrônicos, com 15.980 vagas. A média salarial é de R$ 1.605, um avanço de 1% na comparação com o ano passado. A analista de Recursos Humanos, Francine Clemente Moura, diz que esta é, inclusive, uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O maior número de vagas nesse período do ano são para vendedores, demonstradores, estoquistas. Vagas essas que não precisam de experiência prévia, não precisam de graduação específica. Então, são muito boas para quem está em busca do seu primeiro emprego, por exemplo. para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, ou quem está buscando aí uma renda extra nesse final de ano. 54% das ofertas de empregos temporários estão no Sul e Sudeste, com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro liderando. abrigada o tempo para ingressar no mercado de trabalho, e do seuynthesis perfilante de trabalho.